Na verdade, quem recebeu a imunização, ou seja, a vacina, né, a gente voltando pro eixo, pro assunto aqui, foi o governador João Azevedo, recebeu ontem a primeira dose, né, contra a Covid-19. A aplicação foi realizada no Centuário Mãe Rainha, aqui na capital. O governador que tem 67 anos e foi o primeiro governador do Brasil a ser vacinado. A gente tem essa informação aqui na tela, vamos lá. Uma grande alegria, na verdade, poder passar e estar aqui nesse momento sendo vacinado. O meu sonho, a minha expectativa é que a gente possa fazer esse mesmo ato com todos os paraibanos, o mais rápido possível. E pra que isso aconteça, é fundamental a ajuda e a parceria da população. Nós estamos buscando, lutando muito pra que mais vacinas cheguem e mais pessoas sejam vacinadas. O governador foi o primeiro governador do estado, ou seja, das unidades de federação a tomar a primeira dose de vacina, né. E tem vídeos aí, é isso? Ou siga aqui? Ó, ontem eu falei...